Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha, espero que realmente todo mundo bem. Força de um super-herói, escolhe um, eu prefiro Superman. Pessoal, é o seguinte, muito obrigado pelo carinho para com o meu canal. Se você ainda não viu o último vídeo, é do meu trabalho de peitoral de hoje. Quinta-feira, 30 de novembro de 2017. Dá um confere lá, aproveita e ajuda o canal. Dá um like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Para estar movimentando esse mundo maravilhoso da educação física, da saúde e do bom senso. Sem extremismos. Por favor. Falando nisso, eu tenho dois vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Às vezes eu não deixo o link aqui, porque eu esqueço pessoal. Eu vou postando muita coisa, eu vou esquecer. Mas eu acabo esquecendo. Mas acabando esse vídeo, já vou postar ele, já vou subir para o YouTube, pelo celular mesmo. Meu canal é isso, né? É só eu, meu conhecimento e meu celular aqui, tá? Para orientar esse povo maravilhoso que gosta de treinar com segurança, saúde sem extremismos. Vou deixar os dois links aqui na descrição, tá? Não vou esquecer. Eu tenho dois vídeos. São os últimos, né? Acho que tá entre os cinco últimos. Agachamento feminino e estife feminino. Então confere lá. Que é uma biomecânica básica, fácil e que funciona. Aí eu falo para os homens agora. Porque esses dois vídeos é mais direcionado para as mulheres. Porque tem uma ênfase em glúteos, né? Mas homens, 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 façam do mesmo jeito. Porque é uma metodologia muito segura, né? Em relação à segurança técnica de execução, é muito seguro. Confere saúde e eficiência de resultado. Mas peraí, professor, glúteos, homens, glúteos, deixa a cintura pélvica. Porque o glúteo, ele tá, digamos assim, começa no quadril e vem e se insere na coxa, no feno. Um pouco mais pela parte de trás lateral. Então quando essa musculatura é ativa, forte, condicionada, ela estabelece estabilidade, segurança para o osso do quadril. E o que vai em cima do osso do quadril? A coluna. A coluna. Então quanto melhor, mais forte, mais estável a base da coluna, maior é a funcionalidade geral. Menos dores. Maior é a segurança para o seu dia a dia. E um glúteo forte poupa joelho, né? Joelho. É uma articulação que tá toda hora recebendo sobrecarga em cima. E toda hora recebendo forças uniformes que vem de cá, vem de lá durante o nosso dia todo. E durante o treino também. Então se você tem glúteos condicionados fortes, poupa o joelho. Poupa o joelho, tá? E ajuda a segurança da coluna. Então, o título é agachamento estilo feminino, mas homens, façam desse jeito. Então vejam os links aqui embaixo e executem desse jeito. Porque além de dar esse suporte para o glúteo, é a técnica, é de uma segurança assim, total. E não esqueçam, a questão, presta atenção. Isso é muito importante. A questão não é puramente imitar. A questão é colocar a metodologia. Então vejam os vídeos quantas vezes forem necessários. A metodologia, a biomecânica e a anatomia de vocês. Inicialmente, alguns vão descer mais, alguns vão descer menos, alguns vão ter mais dificuldades em tal angulação, menos dificuldade em tal, é diferença de flexibilidade. Então, primeiro, certifique-se da segurança e ajustem a toda a metodologia que eu falo, a biomecânica, a anatomia de vocês. Não imitem ao pé da letra o que eu faço. Peçam ajuda ao seu professor. Imitem a metodologia. E ao longo do processo de treino, evoluam em amplitude, em cadência, em consciência postural, enfim. Tudo é uma evolução. Ninguém nasceu sabendo, ninguém acertou perfeitamente de início. É assim, tá ok? Bom senso, antes de tudo. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Não esqueça, dá um like, compartilha, se inscreve no canal pra ajudar o canal. E a gente tá sempre movimentando esse mundo maravilhoso da educação física, musculação e bom senso. Diga não aos extremismos. Beijo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.